A Mulher de Camargo 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 Tudo ia no circo do meu pai, Jacó Jacózinho começou no circo do meu pai. Eles começaram do nada também. Jacó Jacózinho, Nono e Naná, Cascatinha e Ana, Abel e Caim, tudo ia no circo do meu pai. O milionário, ele não tinha nada. O milionário começou do nada, o milionário. O milionário começou no circo do meu pai também. Era Tito e Tota. Milionário era Tito e Tota. Até o Tito era um dos namorados da minha irmã, porque minhas irmãs novas, ele também novinho, então eles moravam no circo do meu pai, o parceiro do milionário, e namoravam com a minha irmã, eu. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos sete irmãos. Sete irmãos? Você é o mais novo, não? Eu sou o Caçula. Como era o nome do circo do seu pai se lembra? O circo do Paraguaté. Paraguaté, você sabe o que significa isso? Não sei, eu era pequenininho, eu lembro, eu nem sabia. Eu sei que era gostoso participar do circo, porque a gente dormia nas cadeiras, dentro da lona, ali debaixo da lona, na cadeira, dentro do circo. Meu pai abaixava a lona, às vezes deixava o circo armado, porque tinha a dupla dormindo no barraco nosso. Então eles não tinham onde dormir, às vezes a gente dava a barraca da gente pra eles dormirem. Vocês davam o melhor lugar pra eles. Davam o melhor lugar, a gente ia dormir no circo. A gente era feliz e não sabia, entendeu? Escuta, e escola? Você ia na escola ou não? Então, a escola nossa, a gente ia na escola, mas só que a gente perdeu o tempo da escola, porque minha mãe não ligava muito pra gente. Aí chegava, em vez de ir pra escola, a gente tinha um campo lá que tinha umas goiabeiras, a gente ia catar goiaba, ia comer goiaba. E por causa de comer goiaba, que hoje só fazia falta pra gente. Até uma moça foi entrevistar eu e perguntou se eu tinha um celular. Falei, ah, eu não mexo com o celular porque eu não entendo nada de celular. Eu não entendo nada de celular. Ela falou, e computador? Falei, também, não tem computador, um e-mail, não tem. Eu tô na luz da lamparina. Mas por quê? Tô na época da lamparina ainda, eu falei pra ela. Entendeu? E eu tô naquela época de gostosura, porque naquela época a gente dá mais atenção pra família. Hoje em dia o computador tirou tudo. Hoje em dia o marido vai pro quarto ou vai pra sala e a mulher fica na sala ou no quarto, deixa o marido, não sabe nem o que tá acontecendo com o marido lá. Então, eu quero viver assim porque eu me dou muito bem com a minha mulher. E se eu tiver o computador, eu vou abandonar a minha mulher e eu não quero abandonar ela. Porque no final da minha vida é ela que vai cuidar de mim. Ela vai fazer tudo pra mim e o computador não vai fazer isso pra mim. Ele vai ficar abandonado no cantinho lá. Então, eu não quero saber de computador. Não quero saber mesmo de computador. E como é que foi o começo dessa coisa da música pra você, assim? É, no começo da música foi que eu arrumei uma violinha velha lá. Essa violinha eu achei porque a gente não tinha dinheiro pra comprar a viola. Mas pra onde? Achei no lixo, achei jogado no chão. A gente, na roça, o pessoal não esquentava a cabeça com isso. Então, achei essa violinha no lixo e consegui comprar uma corda pra ela. E meu irmão não gostava que eu tocava a violinha porque eu ficava atrapalhando eles. Porque eles eram a dupla, Zocca e Zucca. A dupla dos meus irmãos era Zocca e Zucca e duas irmãs chamadas Selene e Selina. Zocca, Zucca, Selene e Selina. Se apresentava no circo. Saia do nosso circo e apresentava nos outros circos também. E aí comecei a tocar a violinha. Eu não me lembro a música que eu comecei a tocar lá. Eu sei que é uma música do... Tinha um carreiro e pardinho. Se você lembrasse, ele tocasse, ele ia achar muito legal. Vamos ver se eu consigo lembrar. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, tirou da correspondência, uma carta e me entregou. Quando eu li o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou. Ai, lágrima no chão pingou. Então, é uma música que eu cantava, eu aprendi a cantar. Foi a primeira música que eu aprendi a cantar na minha vida. E a gente deixou pra lá, porque agora tem umas músicas mais modernas, um pouquinho, que a gente pegou mais pra gente cantar. Não é moderna, mas é uma música que fala também da roça. Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua estavam quase apagadas Fiquei horas recordando a nossa vida passada Do tempo do nosso amor Que se acabou tudo e nada As tuas casinhas tristes Estavam todas fechadas E no varal do Alquende Umas roupas penduradas Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade Eita vida amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabocra faceira Rosa branca Perfumada A gente tem que gostar de tudo um pouco E cantar de tudo um pouco Porque não é Em certo lugar que a gente vai O pessoal pede música raiz Então vamos cantar música raiz O outro já pede uma música moderna um pouco Tem que cantar uma música moderna um pouco Então a gente tem que saber de tudo um pouco Pra não ficar constrangido perto do povo Eu gosto mesmo de tocar essas músicas Do Milionário Zé Rico Do Trio Parada Dura Eu gosto de cantar essas músicas deles Porque são música boa E música que fala da gente E música mesmo que fala Apaixonado mesmo E que a gente viveu E que a gente viveu E que a gente viveu Silvio, você trabalha do que hoje? Hoje eu sou zelador de prédio Hoje eu trabalho zelador Porque eu trabalhava de segurança Em fábrica E depois eu fui morar na roça Trabalhar na roça um pouco E fiquei pra roça lá E depois eu voltei pra cá E trabalhei no zelador agora Eu sei que você faz outras coisas, né? Eu faço artesanato Eu faço o que pode O que dá na minha cabeça Eu vou fazendo É o que a gente inventa De fazer alguma coisa Eu vou fazendo Vou pôr esses bois no quadro Faço quadro pra vender Entendeu? Então a gente Faz o que Acho que dá A cabeça da gente Que tem que sair um pouco do mundo Porque isso é uma terapia pra gente Então eu gosto de fazer essas coisinhas Quer mostrar essas coisas que você faz? Então Vamos mostrar? Faço isso Como é que chama isso aí? Canga Canga? Isso é canga E aí? E você faz isso? O que você faz com isso? Vende? Não, eu faço Se alguém quiser de encomenda Eu faço pra encomenda Vendo na rua Saio com ele na rua Vendendo Se alguém quiser A gente vende Se não quiser A gente deixa de efeito Pra gente Em casa da gente mesmo O que mais que você tem aí? Tem mais isso aqui Isso aí é arte sua também? Isso é arte minha também O que que é isso aí? Ah, é um machado Com machado cravado no tronco Agora esse carro de boi Não é seu não, né? Esse carro de boi é meu também Você que fez? É Esse carro de boi é meu também Mas você vende isso aí? Só que isso aí não vendo mais Isso aí você não faz mais? Isso aí não faço mais E aquelas selinhas ali? Bom, tem a selinha aqui Do Corinthians Tem do Palmeiras Faço de encomenda também Tá bom Ah, você faz de encomenda? Faço de encomenda também Do time que quiser Como é que você começou A fazer essa selinha? Ah, não sei Eu falei, peguei na minha cabeça mesmo Veio na sua cabeça? É, veio na minha cabeça Eu falei, eu vou fazer e... Mas você viu uma igual antes? Eu vi uma igual Só que eu falei Eu vou fazer diferente Eu falei Eu não posso copiar dos outros A gente não pode imitar os cantadores E não pode copiar o que os outros fazem Então tem que ser da cabeça da gente mesmo Se alguém gostar É o que eu faço Faço isso aqui, ó Uma var de ferrão Escuta, mas e... E onde se arruma as madeiras Pra fazer isso aí? A madeira a gente pega por aí Pelos depósitos, né? No depósito? No depósito Mas você compra as madeiras Ou é descarte deles? Não, descarte deles, né? Mas pro ferrão Não é em depósito que você arruma? Não, o ferrão... Esse ferrão aqui É mandado fazer na fábrica, né? Esse aqui eu mandei fazer na fábrica Especialmente pra mim mesmo Ah, tá Esse aqui já vou guardar pra mim mesmo Essa varinha Isso aí você vai querer ficar por você? Essa varinha eu trouxe lá do sítio O que que é? Que madeira que é? Essa aqui é... Piuva Piuva? É Isso aí você quer ter na sua casa, né? Isso aqui eu quero ter na minha sala Pra me lembrar os tempos Porque isso aqui acabou tudo Esse não existe mais Então acabou... Tá acabando... Tá se acabando a tradição da gente Eu não quero... Eu quero manter a tradição de caipira ainda Eu sou caipira Eu quero ser caipira O Silvio, mas você vai continuar morando na cidade sempre? Ah, eu prefiro... Eu queria tanto morar na roça, né? Mas só que a roça hoje em dia não dá mais A roça hoje em dia não... Hoje em dia é só pra passear mesmo Roça não tem jeito, não Porque viver da roça... Muita gente tá vendendo roça pra vir embora pra cidade Porque perdeu o valor a roça Camarada de roça não tem mais Hoje em dia você faz uma plantação Você não acha camarada pra limpar a roça Quem tem uma roça tem que ter um capital bom pra manter ela Senão não compensa Porque hoje em dia o pessoal tá... É fábrica, vem pra cidade, gosta da cidade Então tá ficando na cidade E quando você saiu da roça, que ano que foi? Você lembra? Você tinha que idade mais ou menos? Quando eu saí da roça eu tinha... Dezenove anos Dezenove? Por que que você saiu? Ah, eu saí porque a gente... É o que eu falei pra você agora Acabei de falar A gente vem pra cidade, sente o gosto da cidade Não volta mais, entendeu? Eu vim pra cá em setenta e seis, setenta e sete Aí não voltei mais Que gosto que a cidade tem? Ah, não sei É diferente da roça Porque lá na roça é sofrimento só Na roça é só no cabo da enxada No cabo da foice E é só sofrimento É feliz porque a gente sai jogar bola com os amigos Perde os amigos bons que a gente tem Mas o resto tem que lutar mesmo No cabo da enxada No cabo da foice mesmo Então é difícil Roça é difícil É muito gostoso A pessoa fala assim Nossa, eu vou passear na roça Lá é gostoso Roça é gostoso Todo mundo fala Roça é uma delícia Você pega o carro aqui Você pega o carro aqui Vai pra roça lá Você almoça lá Tá tudo prontinho Mas eu quero ver pegar no cabo da enxada Eu quero ver pegar no guatambu ali Trabalhar o dia inteiro Das sete horas da manhã Até as cinco horas da tarde Aí eu quero ver se o camarada É três dias o camarada vem embora Não aguenta Não aguenta Caminheiro Que passar naquela estrada Deu uma cruz abandonada Como quem vai pro sertão Há muitos anos Neste chão foi sepultado Um preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João Na fazenda dos coqueiros Foi destemido o carreiro Querido do seu patrão Sua boiada Oxibante e obrioso Nos morro mais perigoso Arrastava o carretão Numa tarde Pai João não esperava Que a morte lhe rondava Lá na curva do areão E numa queda Embaixo do carro caiu Do mundo se despediu Preto velho Preto velho Pai João Caminheiro Caminheiro Do mundo se despediu Do mundo se despediu Do mundo se despediu Do mundo se despediu A única coisa que meu pai falava pra mim Eu não esqueço Até hoje E passo pros meus filhos Isso é um exemplo Que meu pai deu pra mim Meus filhos Tudo tem meu exemplo Que eu não bebo Não fumo Meu pai nunca levou na igreja Hoje eu participo Pela minha vontade mesmo Pelo meu coração mesmo Só que meu pai falava pra mim Assim Ó meu filho Nunca deixe ser bom pros outros Tem que ser bom pros outros Você entrar e sair de uma casa E saber entrar e sair E conversar com os outros Saber conversar com os outros E meu pai passava isso pra mim Então eu quero passar pros meus filhos Isso Entendeu Até nem gosta de falar muito isso aí Que dá um nó na garganta Não tem jeito Então